A polícia militar foi acionada através da guarnição do terceiro setor onde duas pessoas davam conta que foram alvos de roubo consumado em sacramento Nisso a polícia militar agiu rápido, deslocou até a cidade de Reduto onde em contato com as vítimas elas passaram algumas informações e nós conseguimos localizar a carga de café bem como localizar um dos autores presentes nessa ação E como foi a ação dos indivíduos desse roubo? Foi um roubo a mão armada, dois indivíduos armados fizeram a abordagem ao caminhão amarraram as vítimas e deslocaram até o local onde foi deixada a carga E como essas vítimas conseguiam escapar? Como chamaram a polícia militar? As vítimas foram liberadas depois do fato, depois de já terem retirado a carga as vítimas foram liberadas e nisso deslocaram para a Manhã Sul onde conseguiram fazer contato com a polícia militar com a viatura que passava no momento Nesse local a polícia lembra de localizar essa carga por algum dia O localizaram outros inícios nesse local? Sim, ao ser efetuada a busca no local nós conseguimos localizar algumas notas falsas de R$ 50 e R$ 100 e o autor vai ser conduzido por esse fato também além de estar no estabelecimento comercial com a carga de café E aí E aí Obrigado.